Música Das crônicas da gente brasileira Queremos um lugar pra moçarar Cidade centenária e pioneira Os alba é garra, é massa, é povo Os alba é a raça, é a força do povo Os alba é garra, é massa, é povo Os alba é a raça, é a força do povo De volta em volta, de mão em mão É irmão com irmão, nesse mutirão De voto em voto, é um grito só O povo é quem manda aqui, moçarão Vote, 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 vote pra ganhar É a força do povo que vai governar Vote, 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 vote pra ganhar É a força do povo que vai governar Vamos todos dar as mãos pra rosa que vai chegar Resistência e liberdade tá na hora de gritar Vamos todos dar as mãos pra rosa que vai chegar Resistência e liberdade tá na hora de gritar Vivam todas as rosas Rosas de todas as flores Rosas que nos perfumam Rosas que nós amamos Nosso oró já plantou Muitas rosas lindas Branca, vermelha, amarela Rua se sobressair É uma rosa que exala o amor País, liberdade É bela e mostra lealdade É firme, é branco e tem força É a única rosa alva Quando a beijo sinto inteira A alma forte da mulher brasileira Eu sou a força do meu povo Sou a fé, a coragem, a emoção Sou Monsoró com muito orgulho E juntos somos todos, somos um só coração O novo tempo chegou de um jeito diferente Monsoró decidiu pensar na gente De lá pra cá, trabalhou pra avançar E agora sabe o que quer Quer de novo o Fafá Quero de novo o Fafá Pra Monsoró ganhar Quero de novo o Fafá Pro trabalho andar Quero de novo o Fafá O que tá bom não pode parar O que tá bom não pode parar Quero de novo o Fafá Pra Monsoró ganhar Quero de novo o Fafá Pro trabalho andar Quero de novo o Fafá O que tá bom não pode parar Se já tá bom, quero de novo Se tá andando, quero de novo avançar Não troco certo pelo duvidoso O povo sabe que não dá pra comparar Quero de novo, papá, pra Vossoró ganhar Quero de novo, papá, pro trabalho andar Quero de novo, papá, o que tá bom não pode parar O que tá bom não pode parar Quero de novo, papá, pra Vossoró ganhar Quero de novo, papá, pro trabalho andar Quero de novo, papá, o que tá bom não pode parar Se já tem laranja e vem pra rua com o Rosau, a Jajá, Gari e Fafá Em Caldea Regina vamos todos votar E a Vossoró para todos conquistar Vai, 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 vai Oh, 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 oh Caldea Regina 25, prefeita de Vossoró Oh, 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 oh Pra tudo que tá bom ficar ainda melhor Melhor Oh, 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 oh Caldea Regina 25, prefeita de Vossoró Oh, 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 oh Pra tudo que tá bom ficar ainda melhor Dia 7 de outubro a gente vota sim Digito 2, digito 5, o confirma E elege Cláudia Regina, prefeita de Vossoró Meu futuro tá ficando iluminado Minha esperança já se revez Quero alguém pra cuidar da gente Quero Francisco desta vez Ele eu conheço e posso confiar Tem dignidade e muita força pra lutar Nos trata com respeito e merece gratidão Eu voto 5, 5 e não abro mão Vamos pra frente que renovar é preciso Se o povo quer eu tô com ele ali comigo Tá todo mundo esperando pelo novo Eu tô com o Francisco que é o prefeito do povo Vamos pra frente que renovar é preciso Se o povo quer eu tô com ele ali comigo Eu já falei e vou falar não Eu tô com o Francisco que é o prefeito do povo Com ideias novas ela vem com todo o gás O povo sabe o que ela faz É a Rosa É a Rosa O seu trabalho transformou essa cidade Ela cuida das pessoas de verdade É a Rosa Você sabe o que ela faz Rosa da que Mossoró conhece O seu trabalho o povo não esquece Ela luta pelo povo Ela faz Mossoró dar certo Qual é o nome da mudança que Mossoró merece A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece A lição prefeito é o 77 A lição prefeito é o 77 O meu prefeito é o nome de atitude Do idoso a juventude já tomara a decisão É trabalho, é mudança, é diferente Tem credibilidade, é a melhor opção Mossoró é nele que eu boto fé A lição prefeito é ele que o povo quer A cidade inteira todo mundo quer mudar E a zona rural o povo vai acompanhar Qual é o nome da mudança que Mossoró merece A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece A lição prefeito é o 77